Os dois pés de jaca estão carregados na casa que fica na rua Curitiba, bairro Cristo Rei, em Pato Branco. Frutos grandes e bonitos pendendo na árvore, envergando os galhos da jaqueira. São duas com 16 anos de idade. Os pés de jaca ficam aqui na casa da filha do seu Francisco. São dois pés, né? E esse ano eles carregaram para valer. Frutas enormes que são saboreadas pela família e pelos amigos. Seu Francisco Tigre cuida dos dois pés plantados por ele há 16 anos e que agora são mostrados pela TV Sidoeste como curiosidade. Ele faz três anos que ele está produzindo. E como é que é? Quando ele é pequenininho, ele não é fraquinho para jada? É fraco. Eu saía de casa, que é uma quadra daqui, né? E vinha aqui e cobria. Fui salvando ele até que... Depois que ele atinge um certo porte com uma gorda, ele não tem mais problema. Ela dá um sapecão em cima, mas não mata o pé. E essa quantidade de jaca aí é para presente aos amigos, para a família toda? Como é que é? É isso aí, é para os amigos, para os parentes. Gosta de jaque? Eu adoro. Tem gente que nem conhece muito, porque na verdade é de lá de cima do calor, né? E o senhor sabe de onde vem aquela expressão, vou enfiar o pé na jaque? Não sei. Mas já enfiou o pé na jaque? Já, alguma vez já, né? Verdade.